Hoje é dia de o que você prefere, prefere ser adulto pelo resto da vida ou ser criança pelo resto da vida? Cara, o jeito que tá postulado essa frase, quer dizer que a vida vai acabar mesmo assim, né? Tipo, tu vai viver pra toda a eternidade sendo um adulto, não, é até o final da sua vida. Vai viver, vamos por aí, 75, 80 anos como adulto ou como criança. Com certeza adulto, velho, tipo, ah, ser criança é bom até... Mas acho que como adulto, um adulto eu digo, tipo, 25 anos já é um adulto? 25, 30 anos? Você tem saúde, você pode escolher se quer ter responsabilidades ou não, tem gente que não tem, né? E a criança meio que você é mandado pra sempre, se você escolher a criança, você fica com cabeça de criança? Tipo, não o rosto, o cérebro de criança? Ah, eu quero brincar, quero jogar Minecraft, quero assistir Lucas Neto, Roblox? Ou é só o físico de criança? Porque daí seria pior ainda uma cabeça de adulto com físico de criança. É, eu acho que ser adulto, a maioria escolheu adulto, mas foi pau a pau. Talvez porque muita criança tá votando nisso, daí os caras que querem ser o Peter Pan, nunca quer crescer na vida. Criança, o seu tempo vai chegar, tá? Hum, dúvida cruel. Entupir o banheiro da sua escola ou faculdade ou entupir o banheiro da casa dos pais do seu amigo? Pior ainda, da casa dos pais da sua namorada, qualquer coisa assim. Óbvio, todo mundo foi no óbvio. Entupir o banheiro da escola é melhor. Por quê? Você pode colocar a culpa em quantas pessoas você quiser, mano. Todo mundo tá usando aquele banheiro. Só se é tipo assim, ah, o Zezinho vai entrar no banheiro e a gente vai ficar esperando. Mano, se entupir essa porra, foi você que entupiu. E outra, entupir o banheiro, eu não acho que é uma vergonha. Eu acho que você demonstra que você tá comendo bem, tá cagando legal, né? Tá saudável aí. Você fez uma trolha gigante, deixou lá de presente. E daí é só ir lá e desentupir. Na escola é bem tranquilo isso, mano. Não é vergonha entupir. O problema de entupir o banheiro da casa dos pais de um amigo ou de uma namorada é que vai ficar uma situação, principalmente se a outra pessoa que for seu amigo não souber onde fica o desentupidor. Porque tu pode simplesmente chegar e falar, ô, mano, meio que dei uma afundada no Titanic lá e acabou saindo um Titanic meio grande. Será que tem como tu me emprestar o desentupidor aí? Aí tu vai lá, faz a boa. E já era, nunca mais aconteceu isso. Esse assunto não é mais falado. Mas se precisar perguntar pra mãe do cara, ô, tia, eu deixei uma trolha lá imensa, tamanho de um kibe, de um quilo. Será que você tem como me emprestar o desentupidor aí? Daí ela vai falar, não, deixa que eu desentupo. Daí tu, puta fodeu, ela vai ter contato com o meu kibe. Você vê que, calma, kibe é outra coisa. Não, foi muito errado essa frase. Cancela, volta, volta, volta. Você prefere nunca mais ouvir música ou nunca mais assistir nenhum filme ou série? Sério? Que a maioria das pessoas prefere nunca mais assistir nenhum filme ou série? Ah, por quê? Toca música no filme ou na série? Na hora que toca música na série, o que que aconteceria se eu tivesse escolhido essa aqui? Tipo, é meio como se não tivesse lá a música, eu só fico olhando assim? A música de fundo só ouça os diálogos? Eu acho que eu iria nessa da música, tá? Sinceramente, eu acho que música é um negócio... Tipo assim, filme e série engloba vários tipos de arte. É uma arte mais complexa, vamos dizer assim. Eu me divirto mais. Música eu deixo de fundo. Ah, eu vou... Sei lá, eu só escuto música quando eu vou na academia. Na minha vida. Ponto. Eu tô andando de carro. Então, mano, não... É, foda-se. Eu ouviria um podcast, tá ligado? Acho que... Apesar de eu gostar de música, né? Pô, eu toco um monte de coisa aí. Eu acho que eu sou mais, porra, não poder assistir nenhum filme, nenhuma série, eu ficaria muito mais de fora da sociedade do que nunca mais ouvir música. Agora, se eu for pra uma... Sei lá, um show, por exemplo. Eu fico olhando e eu não escuto a música que tá vindo, é isso? Tipo, ficar silêncio? Sei lá. Mano, parecem duas coisas boas, só que se você parar pra pensar, são duas coisas ruins. Você prefere viver pra sempre ou viver só mais 24 horas, só que podendo fazer tudo que você quiser. Cara, pensa. Vamos falar primeiro das 24 horas. Tá, beleza. Você tem 24 horas. Valendo. E se você ficar com diarreia, tá ligado? E se você ficar doente, tiver um piriri, alguma coisa assim. Se você estiver cansado, pô, tu não vai querer fazer tudo que você quiser ou só vai querer descansar? E só tem mais 24 horas. Vai acabar muito rápido, tá ligado? É tipo assim... Nossa, eu ainda tinha a vida inteira pra conseguir fazer essas coisas. Aos poucos, né? Talvez. Vai ter coisa que você nunca vai conseguir fazer. Tipo, o que você tá pensando que você faria, com certeza você não vai conseguir fazer até você morrer. na vida real. Mas em 24 horas parece que vai ser muito instantâneo. Apesar que tudo é instantâneo, né? Nossa vida passa num flash pro universo. 24 horas ou 100 anos é a mesma coisa. Só que pra nossa percepção, não. Então vale mais, tipo, viver mais aí uns 50, 60, não sei quanto mais tempo você tem. Do que 24 horas só. Só que viver pra sempre também não parece bom, mano. Tipo, a gente é fruto do nosso meio. Se você fosse viver num bagulho branco, que não tem nada, tá ligado? É só uma tela branca. Branco pra todo lado, no chão, céu branco. Você olha pra um lado, olha pro outro, não vê nada. É só você existindo. Seria uma boa existência? Você se consideraria você? Eu acho que não. Eu acho que você ficaria maluco em questão de dias, talvez. E é isso que é viver pra sempre. Porque todo mundo que você conhece vai morrer. A humanidade vai acabar. Isso sem dúvida vai acontecer. Querendo ou não, espécie humana vai ser extinta. E eu chuto que mais pra logo do que pra longe. Tipo, eu não vou colocar em anos, mas eu não acho que a humanidade vai viver mais um milhão de anos, não. Tipo assim, fim. Tudo que a gente tá fazendo até agora acabou, velho. Nada, não vai ter ninguém pra contar a história. Talvez deixe algumas marcas no planeta. E é isso, tá ligado? E viver pra sempre você vai ficar nesse planeta desolado com os outros bichos. Talvez seja interessante e tal. Mas o ser humano precisa de contato social e ele vive no meio dele. Não importa muito você viver sozinho, tá ligado? Então é... Acho que é horrível viver pra sempre também. Mano, a galera é maluca. Eu não tô entendendo isso. Você prefere ter que migrar todo inverno como uma ave? Ou ter que trocar de pele duas vezes por ano como uma cobra? A maioria escolheu a cobra, a maioria esmagadora. Vocês tem demência? Alguma coisa assim, velho? Porra, óbvio que migrar... Tipo, do jeito que tá falando, eu acho que ele vai pagar o voo pra nós. O que que é migrar? Nossa, que inverninho chato, hein, meu? Tá pegando aqui 15 graus na Baixada Santista. Puts, vou ter que migrar pro Nordeste por 3 meses. Nossa, que pena, hein? Ficar na praia 3 meses. Se fuder, mano, óbvio que eu prefiro esse. Ele vai pagar o voo. Tá decidido aqui. Depois eu volto, tá tranquilo. Do que duas vezes por ano eu tô lá... Ô, galera, pera aí, mano. Acho que hoje não vai dar pra sair com o pessoal porque eu tô trocando de pele aqui, igual uma cobra. E vai sair toda a minha pele. Ou, mano, sei lá. Você tá lá na casa da sua namorada. Ou você saiu com o pessoal na rua e falou... Ih, deu aqui 7 horas. É hora de eu trocar de pele. Foi mal. Você poderia ser interessante. Poderia ser um bom vídeo do YouTube. Mas provavelmente você não ia ter amigos fazendo isso. Tá? Esse aqui, os resultados também me surpreenderam de novo, tá? Você prefere namorar a pessoa mais bonita do mundo. Mas todo mundo em volta enxerga ela como a mais feia. Tipo assim, tá em casa, só vocês dois. Putz. É, super modelo, sei lá o quê. Mas todo mundo que tá em volta vê ela como, pô, esculhambadas. Ou ela só sai na rua esculhambada. Ou você prefere namorar a pessoa mais feia do mundo. Na sua percepção. Mas todo mundo vê ela como a mais bonita. Eu acho que o pessoal tá subestimando o peso da sociedade, tá? E eu tenho... Mano, eu não sei qual eu escolheria. É, sinceramente, aqui teria que ser ponderado bastante. Vamos ver os comentários aqui. Oxe, essa daí foi paia. É um troféu? É... Neymar? O Neymar? Não, é... O fã-cout. Até porque eu sei que o Neymar escolheria essa, mano. A azul. Eu já namoro a pessoa mais linda desse aí. Vai apanhar da namorada. Quero uma namorada ou um troféu? Cara, não é isso. Tipo, quem tá falando que é troféu, troféu... Claramente você não sabe viver na sociedade. Seu cérebro foi corroído, tá ligado? Por coisas positivistas aí. Positivista? Positivas? Porque não é só sobre você namorar a pessoa mais bonita do mundo vira um troféu. Não, tipo, cara, pessoas bonitas têm privilégios na sociedade. E você, talvez, namorar uma pessoa muito bonita, você enxergar... Tipo assim, se todo mundo enxerga a sua namorada e fala... E você é feio pra caralho. E daí enxerga a sua namorada. Mano, ela é mó bonita. Pô, talvez esse cara ele é feio, mas ele deve ser legal pra caceta. Ele não deve ser burro, né? Ele deve ter um status social um tanto elevado e tal. Você é percebido de outra forma pela sociedade. Quando você é um cara normal, ou bonito até, e namora a pessoa mais feia que existe no mundo. Todo mundo em volta vê... Mano, esse cara deve ter muito problema. Porque pra ele ter calhado nisso, tá ligado? Esse foi o máximo que ele conseguiu. Tem isso, não... A gente vive em sociedade, mano. Você vai querer negar que não. Eu me importo com o que os outros pensam de mim. Pô, tá louco que não, velho? Só se você... Você tem que ser muito adolescente pra... Pra pensar que você não se importa com o que os outros pensam. E os adolescentes são quem mais se importa. Essa é a real. Qual você prefere? Fazer uma live de NPC no TikTok ou passar fome? Hum, essa aí é pesada, hein? Passar... O que é passar fome? É, tipo, passar dois dias com fome? Uma semana? Tipo, passar fome de verdade, tá ligado? Você entrar no seu estado animal por causa da fome. Cara, sou muito mais fácil de fazer uma live de NPC. Eu não tenho problema com isso, não, velho. Faria, tranquilo. Arara. Eu não ia conseguir, não. Pera aí. Arara. Eu tenho que colocar alguma coisa na cabeça? O que mais que eles falam? Jefferson Caminhões-chan. É meio que isso. Não tem problema. Já fiz aqui, velho. Não vou mais passar fome hoje, graças a Deus. Vou almoçar com sucesso. A gente já viu essa? Porra, essa aqui é complicada, mano. Tipo, ficar gripado até o dia da sua morte ou matar um cachorrinho. Mano, é sacanagem. Mas, tipo assim, como é que eu vou matar o cachorrinho? Vai ter que ser uma coisa... Eu vou ter que ir lá com as minhas próprias mãos e, tipo, fazer a boa... Arrancar a cabeça dele, sei lá. Ou eu posso, tipo assim, mano, desculpa, me perdoa o universo, me perdoa Deus, me perdoa a sociedade. Tem um botão com uma bigorna que vai cair em cima de um cachorrinho, daí eu vou lá... Eu nem olhei, mano. Falei, nossa, nada aconteceu. Eu não ouvi nada, tá de boa. Tudo bem, esse botão não fazia nada, mas um cachorrinho morreu e a gente sabe disso. Só que ficar gripado até o dia da sua morte tem consequências irreversíveis. Porra, mano, imagina... Seu corpo tá sendo autodestruído todo dia. Você tá com febre todo dia. Tá com o nariz escorrendo. Você tá fraco. Bicho, eu acho que eu tô com 58 aqui. Desculpa falar isso, tá? Mas eu acho que eu tô com essa galera. Jamais mataria algum animal. É, vamos ver. Tipo, podia ser assim, ó. Você vai ficar gripado até o dia que você matar um cachorrinho. Esse seria o teste, tá ligado? Vamos ver quanto tempo você aguenta. Eu chuto que, mano, em um mês você já tava a mandar essa porra desse cachorro aqui que acabou pra ele, velho. Hã, interessante. Você acabou de acordar. Qual é a ordem certa? Um, escovar o dente. Dois, tomar banho. Três, se olhar no espelho e falar, hoje eu vou arregaçar. Quatro, comer... Qual o meu nome disso mesmo? Café da manhã, velho. Esqueci. Porque eu, literalmente, eu não tomo café da manhã. A minha ordem, cara, às vezes eu tomo banho e daí eu já vou logo gravar, mano. Literalmente eu acordo, levanto, fico moscando uns cinco minutos olhando assim e daí depois eu sento aqui no PC e já começo a gravar direto. Não escovo o dente durante a manhã porque eu acho que isso é fake, tá? Afinal de contas. Primeiro, isso aí que tá errado porque você vai escovar o dente antes de comer, velho. E outra, você escovou o dente antes de dormir. Você comeu alguma coisa durante a madrugada, por acaso, você é sonâmbulo, você levanta pra comer. Então você não precisa escovar o dente de manhã na hora que você acorda, tá? Primeiro, toma o café da manhã, depois você escova o dente. Como eu não saio de casa, eu sou um eremita, basicamente, eu só vou sair de casa lá pra fim de tarde, eu não escovo o dente. Tá errado? Talvez. Provavelmente devia escovar mais. E às vezes eu não tomo banho, se eu tomo banho é isso aí. Isso é tranquilo, assim, na nossa existência caseira, não fazia as coisas da forma convencional. Mas pensando nos meus tempos de trabalho, eu acho que eu primeiro levantava, a primeira coisa que eu fazia era tomar banho. Daí depois eu tomava o café, depois escovava o dente. E olhar no espelho não precisa, né, velho? Pô, você já sabe que é lindo, pra que você vai ficar se vendo? E pra finalizar aqui, você prefere ter dedos do tamanho das suas pernas em questão de largura ou de altura? Eu não entendi. Ou ter pernas do tamanho dos seus dedos? A grande maioria escolheu dedo do tamanho da perna. E seria o dedo do pé e da mão? Cara, isso seria extremamente problemático, né? O dedo do pé eu ia chutar muita coisa, ia quebrar várias bostas. Talvez, em vez de ser o Osman dedo maluco, talvez eu acho que eu preferia ter a perna do tamanho do meu dedo e eu fico numa cadeira de rodas e é isso, acabou, tá ligado? Eu sou um torso. Mas, cara, tem gente que vive a vida assim e não tem problema, é normal na sociedade. Agora, o que não tem na sociedade é um brother que todos os 20 dedos são do tamanho da própria perna, né? E daí ele não consegue usar um celular, ele não consegue agarrar uma coisa, ele quebra, porque o dedo dele deve ter várias falanges. Ou é um osso gigante e depois outro osso gigante. Ele quebra os dedos. Com frequência, ninguém da medicina moderna sabe tratar essa doença, sabe tratar esses microfraturas que vão estar tendo no dedo dele. Então é isso, me dá a perna minúscula aí que tá bom, velho, eu prefiro. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu não tenha falado muita bosta, o que é pouco provável de eu não ter falado, né? E é isso aí, até mais, tchau.